Na madrugada dessa terça-feira, um acompanhamento tático acabou com uma troca de tiros em Cacoal. A guarnição, comandada pela aluna sargento Claudio Vick, composta pelo cabo J. Passos e o soldado Serqueira, prendeu três indivíduos de alta periculosidade e que estavam planejando ataques e roubos no município de Cacoal. Hoje pela manhã, o delegado da polícia Edson Florencio deu uma coletiva para explicar como foi a ação. Durante essa noite, foi recebida a informação, em trabalho conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar, de que nós teremos um grupo deslocando essa cidade para realizar um assalto a uma concessionária. E aí a Polícia Militar começou a fazer o seu trabalho de ronda e tentativa de localização desses indivíduos. E aí um momento antes, durante essa noite, dois indivíduos foram abordados em situação suspeita e com características semelhantes ao que já tinha sido informado. E com eles não foi encontrado nada de lícito naquele momento. Mas eles tentaram fugir, tentaram fuga. E no momento que eles foram abordados, um dos indivíduos quebrou o celular, o que passou a confirmar de que realmente aqueles dois indivíduos teriam algum tipo de relação com esse grupo criminoso. Mas naquele momento ainda não existia a possibilidade de fazer a prisão deles, porque não caracterizava nenhum crime, eles ainda não estavam praticando nenhum tipo de crime. Apreendido o celular, nós vamos tentar fazer ali uma perícia, para ver se nós encontramos algum tipo de informação. E posteriormente, com essa situação, dessa abordagem, se intensificou ainda mais, porque acabou se confirmando de que realmente esse grupo estaria aqui e se preparando para a prática desse crime. E aí mais tarde, foi quando os policiais conseguiram localizar os indivíduos no veículo, eles tentaram a fuga, inclusive quase que houve o capotamento desse veículo, quando a polícia militar começou a tentar se aproximar. E durante essa aproximação, um dos indivíduos jogou a arma a uns 15 metros de distância, e esse indivíduo que jogou a arma, o movimento que ele fez foi um movimento que aparentava que ele ia disparar contra os policiais. E os policiais prontamente, com aquela situação, estado de alerta, até mesmo em relação às pessoas em que eles estavam buscando, efetuaram disparos de arma de fogo. Cada um dos policiais efetuou cada um deles um disparo de arma de fogo, ou seja, na medida da devida proporção, um dos disparos acabou acertando a região do cotovelo desse indivíduo, e os dois disparos acertaram o veículo. E durante a abordagem do veículo foi encontrada uma outra arma, ou seja, nesse veículo foram encontradas duas armas, confirmando mais uma vez que realmente a polícia estava no caminho certo das informações, que esses indivíduos estavam nessa cidade para a prática desse crime. Foram três indivíduos detidos. Um deles, conhecido por Apocalipse, era condenado por homicídio, por roubo, e é foragido do presídio de Presidente Médici. Eles foram autuados e presos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, e agora a polícia vai começar a trabalhar para verificar a possibilidade de eles estarem envolvidos em outros crimes, e até mesmo verificar a relação de todos esses indivíduos, até mesmo em relação a que teve um outro indivíduo que foi abordado anteriormente, verificar o vínculo dele com esses outros que foram presos essa noite. Então, essa noite estão presos três indivíduos, e ainda falta um outro que não foi preso, mas nós vamos trabalhar ali para, nós temos praticamente certeza que ele também está envolvido em todo esse esquema, em todo esse planejamento. Obrigado. 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 Obrigado.